O que você está fazendo aí? Galera, tudo aqui é Pico do Piripau, Minas Gerais! Estamos aqui em cima do Pico do Piripau, na torre, colocando uma biruta pra olhar a posição do vento, galera! Ninguém, ninguém nunca subiu aqui pra colocar uma biruta! Eu e o Pedrinho estamos aqui, galera! Alexandre Mineiro e Pedro Venturi! Depois nós vamos descer por aqui, ó! Adrenalina, mil graus! Vamos descer depois por aqui, ó! Olha aí o cabo aí, ó! Ó, vai dar voo daqui a pouco, hein! Só terminar a biruta aqui! Olha lá o Ricardinho lá! É nóis, moleque! Ó, vai dar voo daqui a pouco, ó, ele não excorre! É, pros preguins pra ver! Vai ver se não. É pesado aí não escorre! Tá aqui, ó!